E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Longplay de ChronoCross Re... Ah, dei uma rota aqui. Eica, porra. ChronoCross Remaster, galera. Cara, no vídeo passado a gente viu o Link extraindo geral, né? Comendo nosso rabo. E porra, a gente veio parar aqui em Homeworld agora. A gente tá de Links. A gente é o Sérgio, mas tá no corpo do Links. E a gente precisa achar uma maneira de voltar pro Another World. Onde a gente vai resolver as tretas lá e se entender com o Links. Cara, a gente perdeu nossos companions, mano. Todo mundo vazou. Só sobrou eu, no corpo do Links, a Harley e o Sprig, que é tipo uma fada. Vamos upar o velho. A gente pegou o velho, né? O rádio. Vamos dar... Ih, aqui não é igual no outro mundo, né? Aqui o leveling é diferente, né? No outro mundo você pode upar nos peixinhos. Mas vamos lá, vamos matar esses bichinhos aqui. Nossa, desviou. Meu Deus do céu. Pronto, morreu. O bicho fica desviando, cara. Filha da puta. Vai tomar Glad Rook e vai morrer. Ah, galera. Eu tô gravando direto, tá? Então eu não vou poder agradecer a vocês que deram like no episódio passado. Porque eu não sei, tá ligado? Mas já agradeço de antemão todo mundo que... Aparece aqui no canal. Dá like e comenta. Vamos pegar mais upgrade de HP aqui? Vamos enfrentar uns inimigozinhos. Antes a gente ir pra térmia e continuar a nossa história. A partir de agora a gente vai ter como pegar companheiros em Homeworld que a gente não tinha antes. Porque a gente não podia passar pela... Pela... Pela barreira dos soldados ali. Em Fossil Valley. Toma! Nossa, a gente kill no bichinho, cara. Dá até pena. Vamos dar um free fall nele. Upa! E desça! Criatura desprezível. Morreu, otário. Aí, HP. Ganhamos HP. Vamos matar mais uns bichinhos por aqui. Hum... Vamos lá. Acho que eu vou matar só mais esse aqui e vou continuar pra Fossil Valley. Chegando lá a gente vai ganhar o HP necessário matando inimigos. Hit, kill! Pá! Errei, caralho. Vai, velho. Velho é forte, mano. Porra! Beleza, acho que acabou. Acho que a gente ganhou o que faltava, pô. Vamos lá. Vamos subir. Fossil Valley. Ah, lá. Lá está ele de novo. Por que ele... Por que ele ficou desse jeito? Nossa investigação terminou. Vamos dar o fora daqui. Eu quero voltar para a porra. Caramba. Esse bicho aqui, mano. Esse cachorro. São chihuahuas. Meu. Acerta. O ataque. No bicho. Caralho, o bicho não morre, mano. Tem bastante vida esse cachorro. Caralho, velho. Porra. Eu não equipei item no velho, né? Ou eu equipei. Não estou lembrado. Pronto. Morreu um. Ih, mano. Ih, caralho. A mãe ficou puta. Mamadingo. Nossa, eu vou bater na mãe. Vai que se eu matar o outro, ela fica mais puta ainda. Ah... Monshine. Ice Blast. Magma Burst. Eu vou dar... Eu vou dar um... Ice Blast nível 2 nela. Morreu. Aê. Vai tomar um... Glidehook. Se eu não me engano, eu esqueci de equipar o velho. Eu preciso equipar o velho. Ganhou habilidade. Ah, pera aí. Ah, não. Equipei sim. Side Scope, Moon Glasses. E Copper Helmet. Tá bom. Deixa o velho equipado, então. Ou a gente desequipar o Sprig. Vou desequipar o Sprig. Vou equipar o velho. E... E... Vamos tirar esse Copper Helmet Vamos colocar... Eu quero dano de ataque no velho Será que eu tenho como? Ah, eu tenho Boa Aí sim, mano Agora sim, vambora Cara, esse bicho tá aqui, mano Nas duas dimensões Esse bicho tá aqui Vamos lutar contra esse bicho aqui Aqui é diferente, não é? Ah, aqui é diferente do Another World Link se recebeu Olha, recebemos um... Um... Um frame infravermelho Legal Isso é legal Eu só não vou colocar agora porque... Eu prefiro o que a gente tá usando Vamos bater nas minhocas Tomara que elas não dê muito dano Vamos lá Feral Cats Essa habilidade é muito maneira, cara Ih, bicho tá puto Um tá morrendo, né? Vamos matar Nossa Vai matar a Harley Caralho Quase matou ela, mano Boa, velho Quick Draw Saca sua espada Mais rápido do que o olho Pode ver E a outra habilidade Long Shot Não Vamos usar o Quick Draw Vai, velho Nossa, o Zoro Caraca Deu 80 só Só deu 80 de dano Tadinho do velho Ela é fraca contra trevas Essa... Esse bicho Vou dar Moombins nele Talvez ele morra Morreu Ae, boa O Quick Draw Que o velho usa É uma habilidade fraquíssima Talvez só seja bom Contra inimigo fraco Mesmo contra o elemento dele Mithril Mithril vai servir Pra fazer as novas armas Vambora Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Mithril Vamos lutar, vai Ah, mano Ah, mano Vamos lá 115 Beleza Ele já começou a chiar Vai dar dano Vai dar dano na gente Tomara que ele acerte o Lynx Tem muita... Ah, foi no velho Ai Aqui é o 92 só Tá bom Tá bom, velho Seguinte, mano Vamos dar Low Res nele Reduzir a resistência dele Acho que a gente finaliza ele com um personagem Olha isso, cara Que que é isso? Que que ele usou? Bloqueou a minha magia? Que porra é essa? Caralho Não acerta Eles parece que ele usou uma trap Não foi? Morre Ae, morreu Acho que eu não vou usar nenhuma habilidade, mano Tô com medo dele Ah, eu usou trap de novo, cara Acho que ele rouba as habilidades de mim se eu usar Mas se eu usar uma habilidade que não é, tipo Não é uma trap Ele rouba Vamos usar Feral Cats Acho que ele não rouba, não Não roubou, não Ele deve roubar as habilidades normais, elementais Vamos ver se o Long Shot dá bastante tanto Ah, deu pouco dano Bora matar ele com o Moon Beans Finalizar ele É, eu pensei que a gente fosse ganhar alguma coisa nesse combate Ganhamos nada, não Vambora Ah lá, ele voltou, mano Ele fica gritando, bicho chato Não vou lutar com esse cachorro, não Vai embora Tchau, cachorro Aê, Homeworld O que a gente faz? A gente tem que ir pra térmia, né? Esse é o nosso mundo Não é o outro mundo Então a térmia desse mundo vai ser uma térmia diferente Creio eu Caralho, a Viper Manor tá destruída? Vamos entrar aqui Caralho, tá toda destruída a Viper Manor, mano Eu tenho ordens pra não deixar ninguém passar Até que o Comandante Norris retorne Quem é o Comandante Norris? O Exército de Porra está investigando A área está fora dos limites Até que as coisas voltem ao normal Ah, beleza Quem é o Comandante Norris, velho? É o Chuck Norris? Deve ser igual Deve ser o Chuck Norris mesmo Vamos ir pra cidade, vai Deixar de... Até térmia é diferente Ela parece mais... Caralho, mano Tá ocupada pelo Exército Links Como você tem... A pachorra de voltar pra essa cidade Saia daqui Uai Quem falou assim comigo? Hum, parece que os jovens são... É... São convidados indesejáveis aqui também Humanos são muito egoístas, não são? Em pensar que eu... Costumava abaixar minha cabeça Para eles Eles sempre buscam alguém ou alguma coisa pra colocar a culpa É verdade, hein? É verdade, isso que ela falou é verdade Cara, a cidade está ocupada, mano Pelos soldados Eu estou em patrulha, não me enche o saco Beleza Patrulha aí, irmão Cara, filho da puta Deixa eu passar Caralho, tá cheio de arma aqui, mano Ocuparam a cidade inteira Os caras Cadê o pessoal? Nós fechamos as operações Os visitantes estão bem... Ah, vamos ficar Vamos dar aquela dormidinha Aquela dormida pra recuperar a vida Beleza Beleza, salvemos Salvemos o lejogo Não tem ninguém aqui, não? Ninguém, mano Eu nem sei se tem... Será que tem como pegar item aqui? Nos lugares onde eu pegava item no outro mundo Eu vou pegar item nesse mundo aqui? Então é a mínima ideia Vamos lá Porra Aí, abre a porta Simbora Vamos entrar no bar aqui Um lince, um velho e um palhaço entram no bar É uma piada isso Mesmo que eu tenha... Mesmo que eu esteja aqui pra relaxar Eu não consigo tirar esse mistério da minha cabeça Você vai escutar a minha história? É claro Aconteceu há três anos atrás O General Viper e os homens deles apareceram da mansão Nós buscamos a mansão por eles Não achamos nenhum traço Eu posso apenas imaginar que eles... Morreram? Spirit Away? Foram pra outro mundo Em pensar que o mesmo pode acontecer comigo algum dia Eu só não consigo ficar... Eu não... É... Não posso ficar com medo quando eu tô tentando pensar sobre... É, ele não consegue evitar de ficar com medo Em pensar que algo assim pode acontecer Aquele cara Norris É um babaca Peraí Ele ainda é jovem Mas ele não hesita em dar opinião Caramba Ele nunca... Ele nunca relaxa E não parece interessado em ter nenhum tipo de diversão Mas ele é o melhor da divisão de térmia Ele é um elite Caramba Aquela glória do dragão É alguma coisa especial Blá, 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 blá A festinha Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Fechado Ahm... Você veio visitar a mansão Blá, blá, blá Térmia, bonita Vamos embora Tem nada de útil aqui não Vamos vir na loja A gente dá pra comprar uns elementos Essa é a mesma Essa é outra menina no caso, né? E aí, menina? Bem vindo Temos pouco estoque agora Por favor, dê uma olhada Beleza Cápsula, ointment, whiteout Olha a cura plus Eita, porra Comprar as quatro, vai Hew all Comprar quatro Fireball, magma bomb, firepillar Magma burst, aqua beam Ice lance, aqua ball, ice blast É, ela tem magias boas, mas não são magias Que eu Vamos deixar estocados os feitiços aqui É melhor deixar em estoque, né? Vamos comprar uns feitiços aqui, mano Nada pra cá, nada pra cá, nada pra... Eita porra Eita porra Você tá procurando meu pai? Eu sinto muito, mas Ele tá na floresta pegando cogumelos É, eu até disse pra ele que Nós faremos o inventário amanhã Eu imagino Que ele deve estar voltando Aquele cogumelo hobby É o que me deixa louco Um dia ele vai se tornar em um... Se virar... Ele vai virar um cogumelo Caralho, mano Será que a gente vai ter que achar o pai dessa menina? Acho que a gente vai ter que procurar o pai dela Mas primeiro vamos olhar as coisas aqui na cidade Vamos subir aqui Nossa, a cidade é muito diferente da outra dimensão, mano Que pena que a estátua do Mestre Viper Que era polida todo dia Foi trocada por essa Se o Mestre Viper estivesse aqui Nada disso teria acontecido Se não fosse por Sir Lynx Ah, não, pera Ah, esse... Que alívio de ver a salvo Caramba Então o Lynx é um herói dessa dimensão aqui? Provavelmente Ih Sir Lynx, você está vivo Você gostaria de um chá ou alguma coisa? Eita porra Sai daqui, seu gato de rua Não gostamos de você Eita porra Pare com isso Meu pai é o que sempre diz isso Se esse cara nunca estivesse vindo aqui Nós estaríamos nessa bagunça Ou não, Sr. Lynx? É só a criança falando Tem esse gato de rua que fica roubando nosso peixe por aqui Ah, mano A criança está falando a verdade, mano Peça desculpas Nós sentimos muito E a criança O Lynx deve ter feito muita maldade com o povo daqui Aí a criança odeia ele No caso a gente é o Sérgio, né? A gente não é o Lynx Isso é o exército de porra Aham, cidadão de porra Aham, cidadão de termo Cala a boca Deixa eu entrar aqui Aham, a vovó Aham, tá preocupada Desde que o exército de porra Desde que o exército de porra pegou o neto dela Ela amava ele tanto Espero que ele esteja bem Essa é a mesma vovó Oh, meu pobre Skelly Eu rezo para que você esteja salvo Deixa eu mostrar o Skelly Não, não tem interação o esqueleto dele com ela Oh, mas o Skelly sumiu nos dois mundos, cara Isso aí é muito estranho Ele sumiu nesse mundo e no outro também E aí, irmão Aham, nada demais Foda-se, vambora Vamos lá no porto, dá uma olhada Deve ter alguma coisa interessante no porto Ih, não dá para passar não Filha da puta Aham Não pode ser É você, Sérgio Lynx Você está salvo, senhor Onde você esteve todo esse tempo? Hum, colocamos uma doca militar temporária Além desse ponto Ninguém pode passar sem a permissão do comandante Norris Nem você, Sr. Lynx Caralho O comandante Norris está nas ruínas da Viperman Por favor, reporte seu status para ele imediatamente Ok Então depois eu volto lá Depois eu vou em Viperman Eu vou para esse lado aqui Caralho, não tem nada aqui, mano Nessa cidade mais Os caras ocuparam Bom, eles vão abrir fogo Qualquer navio suspeito Caralho Vamos descer Vamos ver aqui embaixo primeiro O que traz você aqui? Você não deveria vir aqui com... Os espíritos estão despertos Se você perturbá-los Caralho Na última noite O espírito de um homem apareceu na minha cama Ele disse que o nome dele era Getsos Ou algo Ele provavelmente é uma alma perdida Que ficou presa nesse mundo Isso é muito comum por aqui De qualquer forma Nada... Não é nada que te interesse Agora vai embora da minha casa Caralho, a velha me odeia Não tem nada para usar aqui Vambora Quem é esse tal de Getsos Que a velha falou? Pô, tem uma espada aqui, mano Que soldado aqui? Eu fico olhando a espada Blá, blá, blá Espada sagrada Não é membro da família Ok Vamos ver aqui Embaixo da espada sagrada Está o 13º guerreiro dos Acacia Draguns Grande Mestre Garai E 14º mestre Grande Mestre Darius Dario Garai Perdoe-me Ah, ele era amigo do velho, mano Bom, vambora Só sobrou um lugar pra gente subir, né Pra gente ir Que é lá pra cima Será que tem Será que o ferreiro faz item? A gente pegou mitril, né Deve dar pra fazer item Carai Ah, a quinta série não perdoa, mano A quinta série não perdoa O que esse cara está fazendo aqui? Está vigiando as crianças? Me informe se algo acontecer Ah, é teu trabalho, irmão Essa criança aqui E aí, moleque? Eu amo barcos Mas eu não posso me tornar Um marinheiro Porque eu fico enjoado no barco Ah, por isso Por isso eu decidi me tornar um Ah, um construtor de barcos Olha Ok Beleza, o moleque Que construiu barco Então ele fica observando os barcos Pra fazer o melhor barco Tá certo Tá certo Tá certo, moleque Ih, mano O ferreiro não está trabalhando, não Ah Isso deve dar E essa forja aqui Sempre esteve acesa Desde o início dos tempos É triste vê-la sem sua chama Minhas desculpas Fechando a loja Por Meus próprios desejos Tive que te ouvir Por muito tempo E eu não quero ouvir você dizer Essa tolice agora Deixa pra lá, querido Então você está realmente indo? Sim Agora que Não temos mais a loja É hora de Finalizar o que terminamos Há muito tempo atrás Fique aqui E espere o retorno de Karsh Caramba Já fazem três anos Que não Já fazem três anos Os anos não foram bons para nós Nossos melhores clientes Os draguns desapareceram E os militares de porre Estão no nosso encalço Bom, desde que tivemos Tanta má sorte Eu tenho certeza que as coisas Vão melhorar Daqui por diante Nosso filho provavelmente Está bem também Sim E a izapa Radius Faz um tempo Como vai o vilarejo Não precisa se preocupar Com o vilarejo Tem coisas maiores Para se preocupar agora Suponho que você não seja daqui Você tem alguma coisa Chamada rainbow É um material Muito raro Pode forjar Qualquer coisa Eu estou pensando Em procurar um pouco Ok Deixa ele se juntar Na nossa party Ele me deu um token Toda vez que eu precisar Do trabalho dele É só pedir Caramba Zapa se juntou A party Olha que legal Sai rali Vem zapa GG mano Querido Tome cuidado lá fora A mulher dele O que que ele O que que ele O que que ele Deu pra Ah isso aqui Deve ser fora do No mundo A gente pode A gente deve poder Construir alguma coisa Com ele Pera aí Droga Paralho Ae Volta Pronto Pronto Filblanks Fireball Vamos ver o que ele pegou aqui Magma Firepillar Heal all Não quero que ele cure não Magma burst Acho melhor pegar Não Heal all Não né Pelo amor de Deus Vamos deixar um Heal all vai Vamos pegar um Magma burst Nível 2 aí Pronto Vamos ver os itens que ele usa Vamos tirar os itens da Harley Vamos lá Greyhammer Nossa Ele usa só o martelo Iron male Tá bom Precisa colocar item de dano nele Mano Ele é porradeiro Precisa acertar os ataques Também né Não pode errar Aumento o ataque power Nossa ele tem muito dano Cara Ele tem muito dano Agora que eu tô olhando aqui Beleza Vamos botar ele Tancão Bastante vida Quer dizer Bastante defesa E dano Esse moleque aqui Eu não consigo Olhar pra ele Mestre Zappa Não tem sido dele mesmo Desde que o filho dele Karches apareceu Ele não se concentra No trabalho E de vez em quando Fica olhando pra janela Ih mano O Karches É filho do mestre Zappa Ih Ele tá vendo Desculpe Por isso Se eu fiz isso Fiz você se preocupar Garoto Eu não pude Me ensinar Os ensinamentos E os básicos Da ferraria Mas com paixão Você vai se tornar Meu sucessor Ô louco Trabalhe Trabalhe Duro E Passa comércio E me deixa orgulhoso GG Ó o velho é liberal Mano Livre mercado Eu não vou me tornar Um ferreiro aqui Então Ah ele vende Ele é trader O que que dá pra trocar Magma bomb Pena Dá pra trocar Pelo que Ah não dá pra trocar Por coisa boa não Beleza Ele é um trader De materiais Esse molequinho Então esse era o aprendiz Do Zappa O Zappa treinou Esse moleque Ahn O Paul Tá Não sei o que Não sei o que lá Caguei E aí moleque Para de correr Porra Deixa eu falar com ti Caralho Para de correr Filha da puta Para de correr Porra Ah não dá Vamos entrar Vamos entrar Aqui na casa Ahn Eu ouvi que esse tal Cavaleiro Glyn É Extremamente Cabeça quente E difícil Ahn Blá 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 É Eles ocuparam A casa do Glyn Vambora Não tem nada Aqui não Vamos para cá Para cima Ver o que que tem Essa parece a casa Do pintor né Do garoto que pinta Só que Ah Olha só Aqui ele é pobre Na outra dimensão Ele é rico O pai do Van Gogue Ah tá Esse é o pai dele Então o pai dele Seguiu a carreira de pintor Nesse mundo aqui Você é amigo do Van Ele está no quarto de trás Beleza Caramba Que legal mano Então aqui nesse mundo O pai dele Seguiu o sonho dele Ser pintor Olha o moleque Eita porra O que você guardou aí moleque Pelo menos bate Antes de entrar Caralho o moleque Tá puto A gente entrou no quarto dele Sem bater Tem uma tartaruga aqui Não tem nada pra colocar não No Não Vocês são turistas? Se quiser eu tô disposto A guiar vocês por aí É claro Que tem Uma Uma Um dinheirinho envolvido Né Acho que é uma barganha Caralho mano O Van daqui Ele é louco pro dinheiro E o Van do outro mundo É louco pro pintar Né Vamos contratar ele É isso aí É isso aí Beleza Contratamos o Van Ih mano Você demorou muito Pagar sua dívida Eu não vou esperar muito Ih estão cobrando dívida Do pai do moleque Ou você paga Ou você vai pra fora Da casa Mas o que vai acontecer Com meu filho e eu Isso não é problema meu Eu só quero que esse lugar Seja meu armazém Para os meus tesouros preciosos Ei Espera Eu vou pagar a dívida Ih mano Ah Isso é interessante Como que o pequeno Van Está hoje Quanto você guardou De sua Poupança Do seu Da sua mesada Sim sim Muito engraçado Isso é que eu tenho Ah 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 Isso não vai nem pagar Metade Então espera um pouco mais Eu vou Eu vou Poder dar o dinheiro Que você precisa O que você está planejando Em fazer esse pequeno Van Não gaste sua energia Em algo estúpido Eu vou com esses caras Em buscar o Frozen Flame Caralho Então por favor Espere um pouco mais A mulher rindo dele Mano Deixa eu ver se o OBS Não está trolando Galera Aí está normal Está gravando normal Já parou para se escutar Você é bem irradiante Mas é só uma criança É tão ingênuo da sua parte Acreditar em contos de fada Como Frozen Flame Ah é claro Que isso é uma piada Não é Não A gente está falando sério A gente vai atrás dessa porra Ah Incrível Espetacular Quer dizer né Você realmente acredita nessa lenda Vocês são loucos Ou alguma coisa Ah eu também agiria desse jeito Se eu fosse ela Não é uma piada ruim No entanto O Frozen Flame Supostamente É o tesouro De todos os tesouros Mesmo que seja apenas uma lenda Tem algo muito tentador Sobre isso Eu vou esperar um pouquinho mais Tô louco Prepare o Frozen Flame Na hora E eu virei aqui Tenha cuidado Para não se queimar Embora você não vá Provavelmente não irá encontrar Caralho Que mulher escrota mano Mulher filha da puta Que arrogância dela De nos expulsar Porque nós somos pobres Se tivéssemos dinheiro Isso nunca aconteceria Ei Van Nada disso Além disso Mesmo que não tenhamos dinheiro Eu não quero ouvir isso de você pai Ok Onde vamos viver Amanhã Estamos sem dinheiro Porque você não tá vendendo Nenhuma pintura Que nós temos nessa sala Desculpe Ivan Caramba mano Essas pinturas não são boas Suficientes pra vender Eu só vendo peças Quando eu tô satisfeito com elas Hum Ok mano O garoto vai ter que achar um lugar Pra viver Porque o pai dele não consegue vender Você gostou de ouvir Minha briga familiar? Não tem nada aqui Não tem nada positivo aqui Pra vocês Então não tem Nenhum sentido em ficar Obrigado Caralho mano Tadinho do moleque Obrigado por Ouvir em minha história Tadinho do moleque mano Ele acha que é uma foto legal Ele não vende Papai não está muito ativo Em vender o trabalho dele Ele diz coisas Coisas bobas Coisas como Ele vai vender apenas Pra quem entende Ah é claro Eu tenho que Eu mesmo Fazer o dinheiro Olha o porquinho dele mano Cheio de dinheiro Ok Vamos olhar o senhor porco O dinheiro está aqui Agora a parte difícil É achar um lugar Pra viver O moleque vai embora mano O que você tem moleque? A pintura do papai É um nido blue A tinta dele né Pintar o mar Com essas cores Dá o cheiro De água salgada Se eu fosse o papai Eu não venderia Essa pintura Ah se eu fosse o papai Eu teria vendido Essa pintura E feito uma fortuna Cara ele guarda As coisas atrás da pintura Essa concha do mar Que concha é essa? Mamãe A única A única coisa Que me faz lembrar dela É essa concha Tá rachada Não dá nem pra ouvir O som do mar Mas eu me lembro de tudo Mãe achou essa concha E colocou gentilmente No meu ouvido Eu me lembro do som O som do mar Eu também fiquei com raiva Porque eu não pude Levar o castelo de areia Pra casa Que eu fiz naquele dia E agora Temos que ir embora Da Da casa Que mamãe Quem eu vivíamos Mas não se preocupe mãe Eu vou tomar conta do pai Por você Caramba E Van Já teve momentos difíceis Lidando com nossos problemas Desde que ele era uma criança Eu fiz ele fazer Tantas coisas Pra Ele cresceu um pouco sarcástico Ainda assim Ele tem um coração Muito gentil Como o da mãe dele Um dia eu espero Que eu possa Deixá-lo Fazer O que ele quiser Como as outras crianças Vocês ainda estão aqui Precisa de alguma coisa Ou tá aqui pra Comprar as pinturas Do meu pai Atualmente Na verdade O que estávamos dizendo Nós realmente Estamos procurando Pelo Frozen Flame Hum Estão sendo sarcásticos Estão me pregando Uma peça Ah Eu entendi Tá tentando me alegrar Ou alguma coisa Não me subestime Porque eu sou uma criança Eu sei que Quantas assim Não existem no mundo Ou vocês são Algum tipo de Inspiradores Sei lá Não sei qual Que significa Simpletons Se você acredita Ou não Aí é contigo Para de me olhar Assim Você parece Minha mãe Seus olhos Me dizem Que você Tá me dizendo A verdade Até eu posso ver Mas eu não posso fazer isso Eu não posso simplesmente Largar o meu pai E sair numa Polícia errante Embora tentadora Eu vou estar esperando Van Você não tem que achar Nenhum Frozen Flame Ou qualquer coisa Eu só quero que você Vá pra fora no mundo E Expanda seus horizontes De todas as pessoas Do mundo Só uma vida cheia De coisas é feliz Handful Sei lá Até aqueles que parecem felizes Às vezes não são felizes Eu quero que você vá Descobrir O que O que É felicidade de verdade Pra você Então vá Vai Então tome cuidado E tranca tudo À noite Seria ruim Se alguma das pinturas Fossem roubadas Eu vou Cuidado lá fora Ou sim Espere um momento Caralho Dei um bumerangue Pro filho Leve isso com você Um bumerangue Eu não vou brincar O que eu vou fazer com isso Isso não é brinquedo Durante sua jornada Vai ter perigos Que Isso deve te ajudar Quando a hora chegar E um bumerangue Vai e volta Eu quero que você Se lembre de mim Então é um amuleto Hum Eu não ligo pra essas coisas Mas eu vou levar Só por precaução Tudo bem Temos que ir Antes que ela volte Aê Van se juntou A party O que que eu faço aqui Mano Eu vou tirar o velho Vou colocar o Van Por enquanto Beleza Zapa e Van Vambora Vambora Boa piada Boa piada Vamos alocar Os elementos nele Ele usa Elemento azul Né Aero Ah É Ele usa Elemento azul Vamos colocar Um aerossauce Nível alto Aqui Tirar um Magma burst Colocar Uns elementos elétricos Nele Colocar um Aeroblaster Vai Vambora Silverang Meteor Mail Olha Ele tem coisas boas Aqui Cadê os itens Do velho Tira os itens Do velho Equipa No van Silver Acho que o Sightscope É o melhor De todos Ele é bom Ele é bom de ataque Ele não é Ah Esse aqui é bom Vambora 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 Agora falta um personagem Se não me engano Ah Falta achar o pai Daquela menina Que foi buscar cogumelo No meio No meio da floresta Vambora A gente tem que entrar em Viper Manor Então Mas pela porta da frente Não vai dar Então a gente vai ter que fazer o que? Vim pela floresta Tem alguma coisa aqui no canto? Tem uma fumacinha ali Naquela ilha Igual no outro mundo Shadow Forest Ah Chegamos em Shadow Forest Vamos lutar Porrada Meu filho Você tem muito HP O bichinho Não morreu Nas porradas Que eu dei nele Vai tomar Free Fall Vai cair Vamos ver o dano do moleque Vai moleque Caralho Deu bastante dano Joga a pintura Para tudo quanto é lado Não Eu quero usar O que essa técnica faz? Vamos ver essa técnica Ah Ela dá pouco dano, né? É O inimigo tem um elemento Que dá técnica Então Nossa, mano O velho é muito forte O Zappa Não só Graça a pintura Uh 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 Tome!! Shit man Noise Vou dar só o nível 2 Nível 2 Caralho morreu eu não testei a habilidade do velho, né? do martelo toma toma morreu, não dá nem pra usar o moleque tem Hill All? ele tem magia de suporte? ele tem Hill mas ele tem Hill All? Cadê? tem tem Hill All vamos colocar mais um, pronto é na floresta que o pai da caralho, tem uns gatos aqui, mano o resto é um gato sapo que isso? que isso? é um Lemory? mano acerta algum ataque caralho, mano deu muito dano vamos testar a habilidade dele de pintura wet painting sai jogando caralho caralho que loucura caralho ficou azul tudo filho da puta então moleque deixa o campo de batalha da cor da tinta então se cair uma tinta vermelha vai ficar vermelha pode crer, mano que legal vou dar martelado em tudo vai tomar um free fall otário a habilidade do moleque é até legal mudar a cor do campo de batalha aleatoriamente vamos pegar o baú xiii só isso ah, porra combate beleza eu vou finalizar eles rápido aqui não vou ficar demorando vou dar só dano em área caralho morreu dois beleza esse grupo esse grupo tá forte, cara morreu todo mundo o que tem aqui pra baixo? o que temos aqui? não tem nada aqui vamos ter que dar a volta e pegar o baú lá tá aquela checada no OBS, né? ver se não tá trolando tá normal OBS normal nenhuma trollada por enquanto vitril preciso forjar novas armas pros personagens, né? eu vou forjar depois agora não vai dar não! ah, droga queria passar direto vamos só executar ele com o Glidehook tomara que funcione não, não matou não tomara, morreu aí nossa, o Boomerang é muito massa, mano vambora eu ainda não usei habilidade nível 2 do Zappa eu não sei o que que ela faz vamos entrar aqui no buraco aqui ae o que que tem aqui? ah, o cara aqui é o pai da menina esse, né? ei, vocês querem se juntar a mim para uma sopa quente? vai te custar traga-me um cogumelo eu vou te dar o tesouro ok não ouse tá bom se eu trouxer o cogumelo para o cara se eu trouxer o cogumelo para o cara ele vai me dar o tesouro que está ali beleza onde será que tem esse cogumelo que ele quer ah, porra não consegui andar free fall meu amigo sinto muito queda livre ah lá não é pqd morreu carnívora ok ganhamos uma trap vou deixar no links porque se a gente encontrar algum inimigo que usa essa habilidade a gente pode usar nele cara, eu preciso encontrar esse cogumelo para dar para o cara será que eu vou encontrar esse cogumelo em outro lugar? o cogumelo é esse que esse cara quer vamos voltar para o começo da floresta tinha um bichinho lá no começo talvez ele seja alguma tenha algo a ver com o que a gente precisa olha o bicho mano tonto olhando a borboleta tá se eu pegar essa borboleta aqui e o bicho me segue ah não tem como o bicho não me segue ele fica ali parado igual um idiota tá eu não tenho cogumelo para dar para o velho ah gato porra ah 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 Caralho, os três desviaram do ataque Isso é incrível, mano Graviton, então, otários Opa Dei um alt-tabzinho Toma Toma Vamos usar a terceira habilidade mais forte do Zappa agora Vamos ver como é que ela é Você joga o martelo nos dois? Ok Tá bom O cogumelo que o cara quer, eu não tenho Então eu vou embora Vou embora, talvez eu deva achar ele em outro lugar Nossa, tá cheio de bicho Ai, caralho Meu Isso me deixa muito puto, cara Toma 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 Vou tomar um Aeroblash Tá bastante dano Pelo menos um inimigo que não tem resistência ao elemento Meu Deus do céu Toma 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 Aê, morreu O Zap é bom, mano A porra Dá choque na água Toma 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 Não, não, não. Não, não, não é possível. Errei esses três ataques, cara. Ai, caralho. De novo o combate. Tinha uma do lado da outra. Vamos fazer o normal o combate. Tinha uma do lado da outra. 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 Ali Não tem um caminho... Ah, não tem nada aqui, não. É, mano, o tal do cogumelo que a gente precisa, a gente não achou. Aqui não vai estar essa porra. Por que que eu não posso... Bolsa de aroma, por que eu não posso colocar aqui? Vamos voltar. Vamos lá. 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 Ai, acertei os 3 Vambora Gravi toni Toma Toma, filha da puta Toma Vou dar martela aqui geral Toma, filha da puta Toma, filha da puta Toma, filha da puta Não devo ter o item pra poder chegar no lugar Vamos trocar o moleque pelo velho Dá pra usar... Ah, olha Espírito do ferreiro Vamos lá, forjar armas Mitril Silver shallow Mitril mail Pisa roupa Dá pra forjar acessório? Beleza Vamos equipar o personagem Acho que eu vou só tirar o moleque Tirar o moleque e colocar o ferreiro no lugar Vamos embora Opa, conseguimos passar Sir Norris chegou Por favor, passe Tem que equipar o velho Na real, peraí Vamos fazer item Vamos fazer item pro velho Acho que dá pra fazer uma arma maneira aqui Ah não, o velho já tem Todo mundo que veio depois já tem uma arma decente Só que não tem é quem é fraco Só que não tem é quem veio antes Vamos fazer item pro velho Power Globes? Não, Power Globes eu não quero não. Vamos colocar, vai. Fazer uma armadura para o velho. Fazer duas, vai. Vamos lá. Fazer duas, vai. Por que não? Vamos embora. Dá para salvar no mundo, se eu não me engano. Vamos salvar. Dá aquele save maroto. Vai que falta luz aqui em bando. Vai que eu fico sem luz nessa porra. Vamos embora. Oh, Harley. O que a Harley está fazendo aqui? Eu acredito que fazem quatro anos desde que me aposentei dos dragões. O tempo voa. Eu fiquei chocado em ouvir da morte de Dario três anos atrás. E agora o general e os outros estão sumidos. A mansão está em frangalhos. Está em destroços. Eu tomei a liberdade de conduzir minha própria investigação, mas eu descobri nada. Tudo que eu sei é que um homem chamado Link se aproximou do general e envolveu ele em algum tipo de incidente. A única diferença disso do outro mundo é que alguma coisa aconteceu com o general há três anos atrás. É, no outro mundo parece que o general do outro mundo é o general daqui, não é? Ele foi para lá. Eu só espero que esse tal Norris saiba alguma coisa. Harley. Eu não sei de nada. Eu não estava envolvido no plano. Eu não acho isso interessante. Nossa, ela fala francês, cara. Vário. Tadinha da mansão. A mansão era tão bonita. Eu não sei nada. Ok, Harley. Já falou isso, Harley. Nós enviamos alguns dos homens para o Triângulo do Unido para investigar um serioso raio de luz. E eu vi que tem um monstro em cima da Sky Dragon Island. Ih, caralho. Será que é um dragão, mano? Está na ilha do dragão do céu? Provavelmente. Dá para subir aqui, não? Sir Norris está no porão. Por favor, entre pelo poço. Ah, pode crer. Ué, mas esse poço aqui não é o que a gente... Ah, é o da floresta, pô. Ah, o sonoro está no porão. Por favor, entre por aqui. Ah, esse aqui é o caminho lá para baixo. Não, não vou vir para cá não, que pode dar merda. Ou eu venho mesmo assim. Não, vamos direto, vai. Por favor, entre aqui, blá, blá, blá. Eu não tinha entrado aqui na Viper Manor do outro mundo. Barril. 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 A escada dá para a prisão. Ok. Mas qual escada? Em qual direção? Em que lugar? Tem vários baús aqui. Vamos dar uma olhada. Vamos ter que explorar para pegar os baús. O que tem aqui escrito? Não dá para ler. Não dá para ler. Mithril Helmet. Caramba. Parece que eu posso empurrar as coisas. Oh. Beleza. Falta empurrar mais um, então. Agora, se eu empurrar o outro, eu consigo abrir mais uma passagem. Não tem nada aqui. Ah, sai daí, maluco. Para empurrar esse barril, porra. O cara não sai, velho. Eu vou ter que ir para o outro lado direto, então. Não tem o que fazer aqui embaixo, não. Está me cheirando emboscada, mas num nível. Vou contar uma coisa. Está me cheirando emboscada. O Sonor está logo ali. Mas parece que é uma emboscada isso. Está aberto. Ih, vai dar emboscada. Vai dar briga esse aqui. Ih, mano. É uma emboscada essa porra. Não é possível. Essa é a única sala de acesso. É a única emboscada, né? Sir Lynx, faz um tempo, senhor. Como você pode ver, a mansão está em frangalhos. Não há nenhum sinal do general e dos outros. Nós ainda estamos investigando a área, mas parece que o Frozen Flame não está aqui. Senhor, você é realmente o Sir Lynx? Parece diferente do que eu me lembro. Você está correto. Esse homem não é Lynx. Perdoe-me, senhor, mas quem você seria? Quem seria o senhor? Eu sou o Rádio, um dragão. É, mesmo... Mesmo eu estando quatro anos aposentado. Então você é Rádio, um dos quatro devas? Hum, é uma honra conhecê-lo, senhor. Eu acredito em você, senhor. Mas é difícil aceitar que esse homem não é o Sir Lynx. Ele pode parecer do Lynx, mas o espírito é de outro. Caramba. Isso é um pouco estranho. Eu posso dizer. É contigo se você vai acreditar ou não. Então que tipo de assunto traz aqui com o Lynx? Você descobriu alguma coisa sobre o desaparecimento do general? Vai nos fazer um grande favor nos dizendo o que você sabe. Muito bem. Vou te contar o que eu sei. Eu estou... Na verdade, foi o senhor Lynx que se aproximou de nós. Sobre a existência do Frozen Flame no Eunido. Ah, tá. Beleza. Sendo do continente, eu tive dúvidas dessa existência. Então eu fui mandado para o arquipélago do Eunido para espionar. Eu descobri... Eu localizei a Viper Manor, mas aparentemente o general e os homens já estavam buscando assim como eu. Eventualmente eu fui chamado de volta para a Corre, mas foi... Foi aí que eu ouvi o general Viper e os seus homens desaparecerem. E a mansão foi destruída. Caralho! Eu ouvi apenas recentemente que... Que tem boas evidências de que o general e seus homens foram para o Mar Morto. The Dead Sea. O Mar Morto é um oceano localizado a oeste. Cercado por corais, costumava ser chamado Mar do Éden. Mas até então, não tem muitos que ousaram entrar. Nós investigamos a área, mas sem... Sem nenhum traço. Não podemos encontrar a entrada. É o senhor, Sir Lynx. Que gostava... Que gostaria de mudar esse mundo distorcido usando o Flores em Flame. Ulalá! Que sonho grandioso, Monsieur Lynx. Segure sua língua! Uh! Caralho, assustou a menina. Então, o Mar Morto. Caralho, o velho tá puto. Aquele oceano era chamado de Mar do Éden até três anos atrás. Isso pode ser a pista que estamos procurando. Assim que descobrimos os planos do Lynx, deve ser fácil o suficiente counterá-los. Se você está planejando ir para o Mar do Éden, Dead Sea, não há como chegar lá. Procuramos por todas as entradas, mas não há. Ninguém sabe nada sobre... Sim, eu duvido que você será capaz de entrar. Eu tenho certeza que os demonos humanos de Mar Bulles sabem alguma coisa sobre isso. Mas eles detestam humanos. Especialmente aqueles do continente. Talvez eles nos darão uma pista se fôssemos com você. Então, posso me juntar a você, senhor? Eu quero saber se esse Frozen Flame realmente existe. E sobre tudo o que tem acontecido aqui. Ok. Quanto você? Hum... É claro. Ela vai seguir o Lynx. Ok. A Harley e o cara vão vir com a gente. Tem um barco militar em térmia. Vamos usá-lo. Aê! Porra! Personagem novo, cara. Olha, ele usa eletricidade. Maneiro. Caralho, mano. Caralho, mano. Só personagem foda que a gente tá pegando. Caralho, a gente voltou pra terra, minha velha? Não, a gente precisa pegar um personagem. Ou do cogumelo lá, pô. Tira o Magnify, não quero a Magnify. Bata-up-up o Ravel. Tira o Ice Blast. Eu quero uma habilidade foda. Tipo, dano alto. Acho que tá bom. Deixa as habilidades aqui. Que tipo de dano que esse cara dá? Hum, vamos trocar aqui. Sidescope, Magic Ring. Acho que eu vou usar o Sidescope, mano. Dragoon Bountlets pra aumentar nosso dano. É isso. Então a gente atravessou o lugar. Olha só. Lugar que não podia passar, a gente passou. Falar contigo aí, mano. Son Norris, não é? Aqui... Não, eu não vou usar barco nenhum, não. Cara, eu quero recrutar aquele maluco que tá lá na floresta lá. Será que eu consigo um cogumelo? Onde é que será que eu consigo um cogumelo pra poder dar pra ele? Será que eu consigo falar com a filha dele? Não, parece que não tem. Não, parece que não tem. Droga. Será que eu tô fazendo besteira? Eu tô indo embora sem recrutar um companion? Eu não queria esquecer de recrutar um companion. Eu não queria esquecer de recrutar um companion. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos voltar em Viper Manor. Ao invés de seguir o caminho normal, a gente desce. Vamos descer e vamos sair lá na floresta. Sai, sai, filha da puta. Tentei virar no momento ali, mas o bicho me pegou. É um bom momento em testar nossa arma nova. Meu Deus, dá muito dano. Olha isso, cara. Porra. Mano. 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 Caralho, dá bastante dano o tiro do cara. Vamos ver como é que dá, como é que é o dano da habilidade dele. Ah, razoável o dano. Não é tão alto. Podia ser maior. Mano. Matos. Mano. 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 Uai, quickdraw não pega em todo mundo, não? Droga Chuva de meteoro, então Caralho, bicho caiu na minha cabeça Feralcats, vai Dá dano nos dois de uma vez Caraca Não vou lutar mais não, vou correr Ei, moleque A gente não tem como empurrar a pedra Pra salvar seu pai, moleque Seu pai vai ficar preso Desculpa É, a gente não encontrou nada Nem o cogum Caralho Caraca, mano Porra Tá impossível de andar Tá impossível de andar Vambora Vamo ter que voltar pra Term e a pé agora Que a gente... Puta merda, cara Pensei que eu fosse ser mais rápido que o bicho Vambora Vamo falar com o velho de novo Porque ele pode dar alguma dica sobre o que a gente precisa fazer Pra ajudar ele Ah, ele vai dar o tesouro pra gente se a gente achar o cogumelo pra ele Mas a gente não achou o cogumelo É, vambora Simbora, mano Simbora, mano Perrocats Simbora, mano Tem nem o que fazer nessa merda aqui Vamo só catar o barco e ir embora Se eu achar o cogumelo Eu levo pro cara E ele vira companion Provavelmente Agora, onde vai estar esse cogumelo? Não tenho ideia Aqui no barco? Não Comandante Ô porra Comandante Norris Ah, tudo bem, senhor Vambora 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 Esse é o barco, mano Eu quero controlar Deixa eu controlar Aí Caralho Aí sim, mano O que que é isso aqui? É a SS Ih, é o navio lá Que lugar é esse? É a ilha dos malditos aqui Essa é a ilha do dragão dos céus É a que tinha o monstro Que tavam falando Dragão da água O que que tem aqui? Eita porra What the fuck Que lugar é esse, velho? Caralho É o lugar do Chrono Trigger lá, mano Esse lugar Aquele lugar do Chrono Trigger É o fim dos tempos É o End of Time Essa porra, mano É o End of Time Um campo de batalha Onde monstros Vem de dimensão Pra se encontrar Você pode batalhar com monstros Que você tenha perdido Como assim? Como assim batalhar com monstros Que eu não tenho encontrado? Eu batalhei com esses gatos aqui Lá no vulcão Vai precisar de mais aqui isso Pra matar o terror do INSS Velho, tem 200 anos O cara que matou O terror do INSS Eu ganho o que? Batalhando aqui Não ganhei nada O que que tem aqui? Não abre Vamos ver aqui Bom, esses bichos aqui são Os As pulguinhas lá do Eu enfrentei essas pulguinhas ainda agora O que que tem aqui? Não tem nada aqui, mano Nesse lugar Vamos batalhar com mais aqui Até agora não veio nenhum monstro Que eu já não tenha derrotado Esses são os inimigos de Viper Manor De Another World, né? Esses aqui O morceguinho e a Aquela paradinha ali de luz Will Wisp Vamos vir nesse de cima aqui do meio Os anões Os anões Zero também? Três Três Deixa eu lutar, eu quero lutar Tem que ficar apertando pra conseguir lutar Às vezes não vai Ih, mano, a mãe e os cachorros Toma! Nossa, mano, tô com pena de matar os cachorrinhos, cara Porra Tadinho dos cachorros, cara, matei os três Acabou, lutei com tudo aqui Vambora Vamos voltar Beleza Tá, eu não vou em marbulho ainda O que que tem aqui? El Nido Triangle Não, eu não vou ali ainda não, mano Vamos vir em Guldovi primeiro Será que tem um doutor aqui nesse mundo aqui? Um Korsha nesse mundo aqui? Ó, o doutor Ciência tem limite, eu não tenho poder pra salvá-la Droga Salvar quem? Nos perdoe, mas Só podemos permitir que Membros da família do paciente entrem Ah, meu Deus Tá, beleza Tem algum paciente machucado A gente não pode entrar Porque a gente não é parente Quem será que tá doente? Vamos saber Esse lugar Tem muito visitante ultimamente Blá, blá, blá Vilarejo Elemento Não tem nada de útil, não Vambora Essa é aquela mulher lá da casa Que tava cobrando dinheiro Essa é aquela mulher que tava cobrando dinheiro Da família lá, pô Do pai, do filho Ah, ele é um ferreiro também esse cara Vou fazer uma arma melhor pro cara aqui Vamos dar uma olhada mais pra cá Sai, porra Deixa eu passar Aí Quem será que tá doente lá? Já ouviu falar dos dragontias? Já ouvi falar dessa porra Ah, um cozinheiro aqui Rocha É uma lojinha pequena Blá, blá, blá Sai daí Aqui parece que tá tranquilo Mais tranquilo do que o outro mundo Aqui tem outra loja Essa aqui é de elementos Se eu não me engano Vou comprar isso aqui Infoscope Detecta informações sobre inimigo Nega Nega Magia Imbecil Nossa, vários debuffs aqui, mano Caramba Caramba Eu peguei um monte de magia boa Aqui, cara Ahn, pare Já julgar pela sua aparência Você é um forasteiro Ahn, por razões que eu não posso explicar Forasteiros não são permitidos na torre Por favor, saia Ok Caralho Vamos pro outro lado, então Vamos ver se a gente recruta alguém desse lugar aqui Talvez o Corcha Sei lá, o Corcha tá na outra dimensão, né Talvez ele não exista Ahn, quem poderia ser amigos do Corcha? Estranho, eu não reconheço o seu rosto Eu normalmente me lembro dos amigos dele que vêm por aqui Blá, 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 blá É uma casa pequena, mas sinta-se casa Meu filho não sei o que, tá Subi Ahn, ele tá aqui, mano Olha o Corcha aqui E aí, Corcha Hum, quem é você? Não entra na casa dos outros sem permissão Hum, Sérgio Eu não conheço ninguém nesse nome Antônia aí Sai daqui Caralho, o moleque tá puto comigo É, ele não vai lembrar da gente Porque a gente não é desse É Ele é o outro Corcha, né A Mel não tá aqui A menininha Tadinha Vambora Vamos pegar o... A descida tirolesa que tem aqui Por enquanto não tem nada pra pegar aqui, não Eu já sei, mano Já sei como é que usa essa parada aqui É, mano Vambora Vamos pra Ilha do Dragão Dar uma olhada Ilha do Dragão Celeste Essa daqui Disseram que tinha um monstro Nós fomos avisados pra não chegar perto desse lugar Mas eu vim mesmo assim Blá, blá, blá Aventureiro fazendo merda, né O que esse bicho tá fazendo? Cara, esse bicho é estranho Esses bichos são muito esquisitos Essa é a ilha Onde o Dragão do Céu reside Mas depois que o Dragão desapareceu O monstro gigante Tomou o lugar dele E levou o fragmento da estrela Que porra é essa? Vamos lá Vamos dar uma olhada Ei, maluco Talvez Esse Deve Lance Dragonite Blá, blá Foda-se Ah lá Caralho O que foi aquilo? Tinha um bichinho ali, mano Não sei se vocês puderam ver correndo Tem um monstro gigante aqui O monstro não vai te atacar se você não tiver o fragmento Que porra é essa? Tá vazio Um bichinho correu pra cá A gente não tem esse Star Fragment É, vambora, mano Quando a gente tiver A gente volta aqui A gente não tem nada aqui pra usar O amuleto astral não é um pedaço da estrela Acho que não é não Tem um triângulo do Earl Needle lá embaixo Pra gente dar uma olhada Tem o navio do cara Que é o SS não sei o que O que é isso, mano? Será que é É aqui que caiu a estrela? A tal da estrela? Vamos entrar Caralho Caralho Tamo embaixo da água, velho Esses bichos são fortes Ah, é peixe? É inimigo, caralho Por isso que fosse peixe normal Nossa Caralho Dá muito dano, cara O bicho dá muito dano, cara Olha o dano do peixe, cara Vai tomar dano também, otário Vai tomar dano também, otário Hum, o Electro Bolt não vai dar dano nele Quick Draw, então, maluco Saque rápido Samurai da Terceira Idade Beleza Ah, não Entrou em combate, cara Eu queria só andar Caralho, quanto bicho Beleza Esperar o Cats, mano Eu adorei essa habilidade, ela é tão maneira Um debtor Acer O que? Toma o eletrobolt aí, otário. Dá choque nos peixes. Caralho, outro combate, cara. Me deixa em paz. Eu vou fugir, cara. Não dá item bom. Paú. Olha, Mitril, esse paura é da felicidade. Bora. Vamos descer e pegar esse fragmento. Talvez esse seja o fragmento da estrela, né? Que a gente precisa. Nossa, mas... Ah, mano. Vamos pro outro lado, já que esse lado tem mais inimigo. Opa. Pausei sem querer. Tem baú aqui. Maravilha. Nossa, mas eu vou ter que lutar contra esses inimigos se eu pegar o baú. Caralho, Marmitril, mano. Bora. Porra, não consegui passar, velho. Lá embaixo eu acho que eu vou ter que lutar. Eu não botei espolha. Eu não botei espolha. Vamos correr. Vamos lutar lá embaixo, porque aqui não precisa, não. Sai, peixe. Tem como passar. Tem como passar. Rapidinho. Dá aquela checada no OBS. Tá tudo nos conformes aqui. Eu sei que o OBS ia me trollar, mas tá tudo bem. Caralho, o velho... O velho dá muito dono, cara. Eletro-boot. Eletro-boot. Deixa eu passar... Deixa eu pegar. Está a Fragment. Olha! Mas eu vou ter que lutar. Eu não vou conseguir sair, não. Vou ter que brigar. Feral cats. Feral cats. Feral cats. Porra! Cara, o personagem que usa arma de fogo é muito legal. Eu acho que os RPGs deviam ter mais personagens assim. Com mecânicas que fazem sentido, tipo... Caralho. Com mecânicas que façam sentido. Tipo, recarregar, não poder atirar em todos os turnos, dependendo do tipo de arma que ele usa. Vou dar free fall, mano. Vai morrer todo mundo. Chega de usar os gatinhos. Eletro-boot. Chuck Norris. Toma! Ah, morreu. Eu ia dar o especial dele. Será que agora eu consigo correr? Ah, mano. Não dá pra correr. A gente vai ter que matar mais um peixe e aí a gente consegue correr. Olha o dano, cara, do peixe. Vou ter que curar o velho, porque esse bicho dá muito dano. Ih, eu não tenho dano, não. Vou ter que matar ele. E rezar pra ninguém virar no velho. Se alguém virar no velho, o velho morre. Não! 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 Vim! Arran! Vim! Long shot. Long shot. Meu Deus do céu. Vambora daqui, cara. Eu vou só dar run away. Não vou lutar, não. Sai fora, cara. Chega. Vambora. A gente pegou o fragmento. Agora é só a gente lutar com aquele monstro lá na Sky Dragon Island. Vambora. Temos o que precisávamos. Temos o que precisávamos. É só vazar agora, mano. É o seguinte, galera. Caralho, mano. Como eu gostei de jogar isso aqui. Esse episódio tá muito, muito bom. Eu vou encerrar por aqui, mano. Próximo sábado a gente volta aí, beleza? Eu vou tá salvando o jogo aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Comentem aí se vocês quiserem ver o episódio pela semana aí, porra. Que aí eu posto... Eu posso postar durante a semana também. Eu posto nos finais de semana porque... São episódios longos, né? Não é todo mundo que pode ver durante a semana. Mas, porra, comenta aí, galera. Eu posso acabar trazendo mais long plays de outros jogos durante a semana, beleza? Falou, mano. Muito obrigado por terem assistido. E, porra, obrigado por terem me ajudado a chegar a 500 inscritos aí, cara. Beleza? Então, tchau. 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 Tchau.